Esse aqui é o Samurai Cabeçudo do Vento Usando o Katana Grande Aguçada mais 25 Com a Cinza de Guerra Lâmina Tempestuosa Esse cabeção bacana aqui que dá bônus em Golpe de Tempestade O Talismã da Fera Divina Infurecida Esse outro medalhão aqui Esse aqui, esse aqui Muito provavelmente tem coisa melhor pra colocar Lágrima Rígida Defletora Lágrima Rachada Espinhosa E o Chama Conceda-Me Força Combinado com Lâmina de Chama de Sangue Tô aqui na frente do Radan Vamos ver qual é que é Inclusive o Radan foi nerfado a esses dias É Foi nerfado, mas ainda é o Radan, né Lembrando que esse aqui é o New Game Normal Nível 148 Com 13 Escado 3 Fragments Não Por que que eu não Eu não entendi por que que eu não Às vezes o negócio não tá tankando Aí brincou, né Tu tá brincando comigo, né Tu tá brincando comigo, né Tu tá brincando comigo, né Vontade é desistir agora, né Tu tá de sacana Cara, eu sinto que essa lágrima Defletora Ela não tá funcionando tão bem Às vezes parece que simplesmente eu defendo E eu tomo dano do mesmo jeito Cara, por que que eu tô tomando dano Eu tô com a droga da lágrima justamente pra não tomar dano Quando eu Ui Um, dois Toma Cara, mas eu tomei o Eu não entendo Eu tomei o dano Eu tô com a lágrima pra não tomar o dano Eu tô tomando dano Muito bom Ai, eu não enxergo Nerf o cabelo dele FromSoft, nerf esse cabelo Podia ter batido Mas eu imagino que se eu tivesse batido Ele ia resolver Agora eu entreguei Ai O ano era 2050 Eu finalmente matei o Radan Depois de muito tempo É agora Foi nessa tentativa Gira, fi Vento Vento Tá, isso aqui dá Dá pra fazer uma vez E duas não dá Duas vezes não dá Porque ele se recupera Tomei um negocinho Correi pro ladinho Pulei Se fosse na segunda fase Eu tinha me ferrado Mas como é a primeira Tá de boa Vento Olha que pulinho bacana Toma Vai cair pra segunda fase Não 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 caiu Cai pra segunda fase agora Que sangramento lindo Tá, que é só pra ele fazer isso Bem, filho Um, dois, três, quatro Tô atrás de 100 Ué Aí é foda, né Ele parou o combo Aí se eu tivesse atacado Ele tinha me batido Ah lá, pegou agora Eu não tomei o dano Por algum motivo Por algum motivo Agora eu não tomei o dano Às vezes eu tomo Às vezes eu não tomo Não dá pra entender Um, dois, três, quatro Cinco Agora tomei Ai, caramba, hein Joguinho esquisito Se é o Dengling Um, dois, três, quatro Aí fiz Brinquei Toma Toma Nossa, linda Minde Vento Vou correr lá pro outro lado Pra cá Sei lá pra onde é que eu corro Isso aqui, pra cá, talvez Vambora Agora, hein Um, dois Três, quatro Porra, brincou Um, dois Três, quatro Cara, como é que aquele golpe ali Não tem 60 Minutos de De tempo Pra eu poder punir Um, dois Três, quatro Ah lá Não dá Defendi Defendi, hein Aí, brincou Ah Vento Corre, 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 corre Pedra, 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 pedra Pula pro lado 1, 2, 3, 4, 5 Vento, acabou Toma Valeu, dá um abracinho nele Ai que lindo Tá aí, Radanzinho com a build do Samurai Cabeçudo do Vento Terminamos no nível 148 Com 13 escadotri Foi bacana, foi um pouco difícil Eu não entendi agora como é que tá funcionando Essa deflecting tier Antes você não tomava dano nenhum Quando você segurava assim, mas agora parece que eu tô tomando Muito dano as vezes, do nada Talvez a arma demore muito pra... sei lá Bom, é isso aí, espero que tenham gostado Muito obrigado por assistir, valeu, falou